E aí, mentes curiosas, beleza? Bem-vindos ao Ultra Incrível. Hoje a gente vai fuçar num assunto que, olha, afeta todo mundo. Vamos falar das falhas de design das gambiarras mais hilárias que existem no nosso próprio corpo. Sabe aquela história de que o corpo humano é uma máquina perfeita? Uma obra de arte da engenharia biológica esculpida por milênios de evolução? Então, errado. Completamente errado. Pensa assim, o nosso corpo tá mais pra um computador velho, rodando um sistema operacional que nunca foi atualizado. Ele tá cheio de códigos antigos que ninguém sabe mais pra que servem, mas que, por algum motivo, continuam rodando. E hoje, a gente vai fazer um ranking desses bugs, dessas pegadinhas que o nosso próprio DNA deixou pra gente. Preparados? Então bora começar essa investigação com o nosso oitavo lugar na lista de esquisitices biológicas. Ah, o apêndice. Por muito tempo, ele foi tipo o parente inútil da família de órgãos. Só servia pra uma coisa, inflamar e te mandar correndo pra uma cirurgia. Mas olha só que reviravolta. A ciência descobriu que ele talvez funcione como uma espécie de casa segura pras bactérias boas do nosso intestino. É tipo aquele quartinho da bagunça. 9 entre 10 vezes não serve pra nada, mas o corpo olha e pensa, deixa aí, vai que um dia precisa. E agora, o número 7. Um bug social que eu aposto que já te pegou hoje. É batata, alguém boceja perto de você e pronto, lá se vai a sua boca abrindo num bocejo que parece que vai desmontar o seu maxilar. Mas isso não é só sobre sono, não. A teoria mais aceita é que esse é um reflexo social, ligado diretamente à empatia. É um jeito do nosso cérebro meio que sincronizar o humor do grupo, sabe? Basicamente é o seu corpo dizendo, saquei, tamo junto nessa vibe de cansaço. Seguindo o sexto glitch da nossa vista. Aquele que entrega suas emoções sem pedir licença. A cena é clássica, alguém fala uma besteira monumental e em segundos o rosto vira um pimentão. Ficar vermelho de vergonha é, na sua essência, um pedido de desculpas ancestral que não precisa de palavras. É o corpo ligando um letreiro de neon com a mensagem, eu sei, eu fiz M, por favor, não me expulsem da caverna. É basicamente o sistema de alerta fui idiota que já vem instalado de fábrica. Chegamos ao número 5 com uma reação tão bizarra que afeta mais ou menos 25% da população. Imagina só, você sai de um cinema escurinho, olha para a luz do sol e... Atim! Mas que raios de sentido faz isso? O nome oficial disso é reflexo de espirro fótico. E o apelido, pode acreditar, é síndrome atchu. É sério. Basicamente é um curto-circuito na afiação do seu rosto. O nervo que manda sua pupila contrair com a luz fica colado no nervo que controla o espirro. Aí, quando a luz forte ativa um, o outro se confunde e pensa, opa, é para eu entrar em ação também. E manda ver no espirro. Um bug clássico de instalação. Em quarto lugar, um sistema de segurança do cérebro que pode ser, digamos, bem inconveniente. Já sentiu aquele cansaço extremo em que por uma fração de segundo parece que o mundo desliga? Isso se chama microsono. É o seu cérebro exausto falando chega e desligando algumas funções por uns segundinhos para economizar bateria. É um recurso de emergência fantástico se você for um urso hibernando. Mas uma péssima ideia se estiver dirigindo numa rodovia. Entrando no nosso pódio, no top 3, temos um glitch que é herança direta dos nossos antepassados mais cabeludos. Pensa na cena. Tá um calor de 40 graus, você tá de boa e do nada arrepios. Sem motivo nenhum. Nem frio, nem medo, nem uma música épica tocando. Isso é só o seu corpo ativando um sistema de defesa da pré-história. A ideia era eriçar os pelos para parecer maior e mais ameaçador para um predador. Hoje, com a nossa falta de pelos, o efeito é nulo. Seu corpo só não recebeu o comunicado oficial cancelando essa função. E a medalha de prata de glitch mais esquisito vai para um medo que já vem pré-instalado no nosso cérebro. A pessoa pode morar no 15º andar de um prédio e nunca ter visto uma cobra na vida. Mas basta uma foto para ela pular no sofá. Acontece que a gente evoluiu para detectar formas de cobra muito rápido e para aprender a ter medo delas com uma facilidade absurda. Era super útil na savana, mas hoje só serve para a gente ter um mini infarto toda vez que vê uma mangueira enrolada no quintal. E agora o primeiríssimo lugar. O bug mais impressionante, mais estranho e honestamente mais fascinante de todos os glitches do corpo humano. Uma pessoa que perdeu um braço ou uma perna pode continuar sentindo o membro como se ele ainda estivesse ali. Coceira, dor, movimento, tudo. É o cérebro que continua mandando e tentando receber sinais de uma parte do corpo que, fisicamente, não existe mais. O mapa cerebral da pessoa simplesmente se recusa a ser atualizado. A prova de que a nossa própria percepção da realidade é uma construção e que, às vezes, essa construção falha. Então, no fim das contas, a moral da história é essa. O corpo não é uma máquina perfeita. A evolução é uma grande gambiarra. Ela não projeta do zero. Ela remenda o que já existe. Muitos dos nossos reflexos são só programas antigos que continuam rodando em segundo plano, mesmo que não sirvam mais para nada. E tudo isso só prava uma coisa. Por mais que a gente se ache o topo da cadeia alimentar, o nosso software biológico, o nosso DNA, tem um senso de humor bem, bem duvidoso. E aí, curtiu descobrir as falhas de programação do seu próprio corpo? Se você é do tipo curioso, já sabe o que fazer. Se inscreve aqui no canal Ultra Incrível, ativa logo esse sininho para não perder nenhuma bizarrice da ciência e, claro, esmaga o botão de like pra dar aquela força. Valeu, pessoal, e até a próxima!